olá meu povo maravilhoso tudo beleza com vocês sejam todos bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje como continuação do nosso projeto da nossa lace baseada no cabelo de jlo temos a parte 2 e vamos começar pela frente do cabelo no vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês que eu tinha terminado a primeira parte da têmpora nessa segunda parte eu já fui logo para a parte da franja porque eu queria fazer um ponto de iluminação eu não sei se vocês sabem mas ponto de iluminação em mechas quer dizer que você tem uma parte da sua franja mais clara para que ela tenha um caimento mais iluminado se vocês observarem aqueles cabelos de mechas no instagram sempre tem aquela parte da frente mais iluminada na parte do franjão é basicamente o que eu quero fazer aqui lembre-se que eu tô utilizando dois tons de cabelo um puxado mais para o acinzentado e o outro mais para o dourado a frente ela vai ter esse tom mais acinzentado mais claro com o mesclado da 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 outra tela com a raiz mais escura para fazer o contraste de parte escura com parte de mechas para dar o efeito de cabelo de luzes mesmo entendeu e aí eu tô fazendo a parte da frente tava refletindo sobre a vida tentando é imaginar como ficaria essa alice e eu tenho uma coisa para falar para vocês eu estou encantado estou apaixonado eu não esperava que tivesse um resultado tão legal eu tô muito feliz porque eu consegui fazer ela então pouco tempo e aquela coisa né minha gente nada como passar um estresse nada como você ter grande dificuldade para você procurar fazer algo manual para tentar relaxar sua mente né eu estou passando por um processo de divórcio e você sabe muito bem que divórcio é uma coisa assim extremamente chata e dolorosa e nesses momentos que eu estou morando sozinho eu tô organizando minha vida minha casa minha alimentação minhas contas que não estão nada nada fácil né de um tempo para cá o movimento no comércio caiu bastante pronto pronto vamos pular essa parte pessoal minha que não tem nada a ver mas eu adoro conversar com vocês prontinho como falei para vocês o ponto de iluminação é esse essa parte mais iluminada na frente para dar esse contraste iluminado para dar luminosidade ao rosto e eu já comecei a parte de trás e já dá para perceber também que eu já tô fazendo o efeito do reflexo né das mechas que eu estou utilizando tanto as mechas mais acinzentadas quanto as mechas esfumadas para dar esse efeito de profundidade e tá ficando assim apaixonante gente foi muito terapêutico fazer esse cabelo muito terapêutico mesmo aí uma noção zinha para vocês terem como ficou a parte de trás e depois com calma eu vou tirar boa parte desses cabelos menores que são os fios de retorno infelizmente a gente não consegue tirar todos mas dá dá para reduzir em torno de 60 a 70% eu não gosto de fio de retorno eu acho que dá um acabamento muito pobre a lace você é obrigado a utilizar mais pomada mais cera na parte de cima para baixar esses fios e eu não sou muito fã as norte-americanas elas utilizam muito a raiz com muito fixador com muita pomada e ao meu ver fica dá um aspecto de cabelo oleoso de cabelo sujo eu não gosto então prefiro ter mais liberdade para jogar o cabelo para lá e para cá do que ficar com aquela raiz emprestada de produto eu não sou muito fã não mas para quem gosta é um verdadeiro banquete e eu particularmente não gosto e aí a parte de cima vocês já estão tendo uma noção de como ela vai ficar essa parte iluminada galera ela vai funcionar tanto para você utilizar ela no meio quanto do lado viu eu não tô fazendo algo para ficar escravo de usar o cabelo no meio não posso usar ele para qualquer lado que vai me servir muito bem e aí mostrando a evolução eu já tô praticamente preenchendo a parte superior e é como um quebra-cabeça é como um lego você vai montando a parte mais clara a parte mais escura mais clara mais escura para dar efeito de mecha costurada você já viram você sabe que é uma mecha costurada é quando você pega uma mecha na transversal na horizontal e você passa o pente de cima para baixo e aí você retira essa parte do cabelo e você passa o descolorante então quando você finaliza você tem mechas alternadas né do claro e escuro é assim nós chamamos de mecha costurada é basicamente isso daí para vocês ter uma noção do que eu falei que dá para você utilizar o cabelo de lado ele não perde o volume claro que esse volume inicial que nós temos aí também é graças ao fio de retorno porque o fio é menor ele cria mais volume na raiz mas eu não gosto prefiro tirar nós temos aí a parte superior pronta e já inicio aí a outro lado da parte das temporadas e ansiedade já era grande para terminar o mais rápido possível eu terminei esse cabelo numa terça de madrugada acordei duas horas da manhã tava com a cabeça cheia pensando besteira ansiedade batendo na porta querendo comer besteira e fui para o outro quarto e comecei a fazer a fazer minha peça e aí quando eu terminei já foi quase dez horas da manhã pelo menos eu terminei ela por completo já costurei a parte de trás e tá sim apaixonante e vou utilizar bastante essa lace vou gravar uns vídeos com vocês aí para ensinar outras técnicas penteado aí eu quero fazer muito vídeo de penteado gente muito vídeo de penteado eu acho que cabelo claro dá uma um efeito bem legal para fazer penteado e eu não vejo aqui no youtube é vídeos de penteados com com lace eu vou mostrar pra vocês que sim possível a gente fazer penteado em lace a e deixa eu mostrar pra vocês uma dica maravilhosa caso vocês não tenham suporte para colocar a a cabeça que vocês estão fazendo vocês podem estar colocando uma almofada não liga pra minha unha não que eu tô tirando o gel que ela já tava assim uma desgrama vocês pegam uma almofada e uma uma toalha ou uma camisa e aí vocês têm a um suporte melhor que vocês podem fazer no quarto de vocês podem fazer na sala coloca a almofada no seu colo dá pra você brincar à vontade e não ficar escrava do suporte viu gente é uma técnica é uma dica maravilhosa que eu posso estar dando pra vocês a maioria das pessoas fazem dessa forma e é isso gente tá chegando o final a parte 2 dessa lace maravilhosa que eu fiquei extremamente apaixonado eu queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho curtem bastante esse vídeo compartilhe com quem você gosta muito obrigado muito obrigado a todos os novos inscritos eu tô recebendo muita mensagem de gente legal gente do santo que mandou mensagem pra mim gente da bahia a gente de são paulo do rio de janeiro muito obrigado pelo carinho de vocês o canal tá pequeno tá pequeno mas pra mim isso é uma grande conquista atualmente eu tô com quase 250 seguidores pra mim só quer dizer um milhão só o fato de eu ter vocês aqui ao meu lado compartilhando compartilhando dicas me dando dicas para próximos vídeos isso deixa minha vida mais feliz então eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho muito obrigado por tudo que vocês estão me proporcionando e também isso me dá mais força pra tá fazendo mais conteúdo pra vocês fazer algo diferente coisas que a gente não encontra com fácil acesso aqui na nossa plataforma então eu queria deixar bem claro aqui que eu vou ter mais compromisso de postar mais vídeo pretendo postar vídeo aqui durante duas vezes na semana pra deixar vocês com conteúdo legal e eu tenho plena certeza que vai ser uma ótima experiência tanto pra mim quanto pra vocês então eu queria deixar um beijão para os novos inscritos pra que já tá aqui na casa também sejam todos bem vindos isso gente eu tô muito contente muito contente mesmo e vou deixar um extrazinho aí que eu sei que vocês que vocês amam quando eu faço essa parte da lace e é complicado fazer com um tripé atrás eu atrás do tripé atrás do celular e tentando focar o máximo aí pra ver se dá certo e eu tô muito bem essa costura e gente quando eu comecei a fazer isso era tão estranho era tão estranho eu aprendi com um canal de um canadense cara fala inglês eu não sei falar inglês então eu aprendi tudo de forma visual e deu um trabalho tão grande eu infelizmente não fiz nenhum curso aqui tem um rapaz chamado gabriel que ele tem um canal maravilhoso aqui na plataforma de lace e ele se dá várias dicas também e ele é bem legal bem legal bem legal dá pra vocês ter uma boa noção aí que já tem gente que já tem aqui na casa muitos vídeos legais um conteúdo legal se não me engano acho que deve ter uns 5 ou 6 anos de canal eu ainda tô recente mas eu tô tentando ao máximo entregar aqui pra vocês conteúdo dinâmico diferente uma coisa mais didática para não ficar cansativo eu já não tenho uma tecnologia suficiente para entregar um vídeo com qualidade né eu gravo com celular eu tenho uma câmera profissional mas ela é eu não sei mexer nela pra colocar áudio e vídeo ao mesmo tempo mas eu vou me qualificar para entregar um conteúdo melhor para vocês e vai dar tudo certo tudo certo e hoje eu tô falando te viu eu não sei se esse vídeo é mostra da parte 2 dessa lace você virou um podcast mas eu gosto tanto de conversar aqui com vocês tem muita gente que me procura para pedir dicas opinião isso me deixa muito feliz muito 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 feliz mesmo isso me deixa renovado e é o que eu tô precisando na minha vida atualmente renovação tô precisando renovar meus amigos minha vida minha casa pessoas próximas trabalho ai gente é duro viu é duro você passar por certas situações certas atribulações nas nossas vidas e que sei que sirva de exemplo para que a gente consiga melhorar cada vez mais enquanto ser humano enquanto profissional e entender que a gente não tá só né Deus tá aqui dando orientação e mostrando pra gente todos os dias que nós temos a oportunidade de acertar e de errar também porque o erro também nos faz fortes enfim acabei 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 o que que vai ter na parte 3 vou mostrar pra vocês eu cortando esses fios de retorno infelizmente não consigo tirar todos mas já reduzo aí de 50 a 66 por cento da quantidade de fio de retorno consegui completar essa parte e a parte 3 também vai ter a costura e a finalização total dessa peça mais uma vez eu quero agradecer a vocês o carinho o respeito muito obrigado sejam bem vindos os novos inscritos muito obrigado a quem já está comigo aqui há um ano me aguentando e olha que acho que já tem alguns vídeos então gente até a parte 3 tchau tchau